Evangelho do dia, 1º de novembro, Lucas 14, 15 a 24 Naquele tempo, um homem que estava à mesa disse a Jesus Feliz aquele que come o pão no reino de Deus Jesus respondeu Um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas Na hora do banquete, mandou seu empregado dizer aos convidados Vinde, pois tudo está pronto Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas O primeiro disse Comprei um campo e preciso ir vê-lo Peço-te que aceites minhas desculpas Um outro disse Comprei cinco juntas de boi e vou experimentá-las Peço-te que aceites minhas desculpas Um terceiro disse Acabo de me casar e por isso não posso ir O empregado voltou e contou tudo ao patrão Então o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado Sai depressa pelas praças e ruas da cidade Traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos O empregado disse Senhor, o que tu mandaste fazer foi feito e ainda alugar O patrão disse ao empregado Sai pelas estradas e atalhos E obriga as pessoas a virem aqui Para que minha casa fique cheia Pois eu digo Nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Glória a vós, Senhor